Abruzamento, praia da cabeçada, feito! Gol! Garcia! Chegará com Júnior Cesar! Vai partir o centroavante artilheiro da equipe do Caxias, partiu, bateu, Keiner! Keiner, salvando o Internacional! Keiner tem a chance de encaminhar a classificação para o Colorado, é sempre a esperança da enorme torcida colorada! Partiu o Rol, bateu, Keiner! O garotinho colorado pega o pênalti, eu dizia! Tem a chance de encaminhar a classificação! Keiner! É o Diego contra o Lúcio! Correu até um pedaço, partiu pra bola, bateu, gol! Que gol! O Internacional é o primeiro filarista do Gauchão 2017! Pedro Rocha combinou pelo lado esquerdo para baixo, Pedro André bateu e agora é gol! GOOOOOOOL! 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 Da Grêmio! Lucas Pagui, o Salsa, 19 minutos e 50 no segundo tempo e foi na individualidade! GOOOOOOOL! 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 Júlio Santos de cabeça aos 28 minutos e 20 no tipo do tempo! O Novo Hamburgo empata o jogo! O Novo Hamburgo provoca a decisão para as penalidades máximas! Walter Kahneman para manter o pênalti autorizado Bateu, Matheus, defendeu Defende Matheus, o pênalti de Walter Kahneman Vem para passos longos Amaral Ele está de frente para a bola Na meia lua da grande área, enquadra o corpo Amaral foi para a bola, bateu, gol O Novo Hamburgo está coroando A sua excelente campanha do gauchão E será o outro finalista E decidirá do estádio do Vale o último jogo contra o Internacional Boa tarde amigos, os donos da bola desta segunda-feira no ar Na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul Ou pelo band.com.br barra rs Hashtag não vai ter granal A decisão do campeonato gaúcho será entre Internacional e Novo Hamburgo E o João Batista Filho nos conta a história da classificação colorada Se você, torcedor colorado, achava que já tinha sofrido bastante contra o Corinthians Saiba que a angústia estava só começando A semifinal do gauchão contra o Caxias foi tão ou até mais emocionante Mal começou o jogo e já teve provocação Da Alessandro empurrado pelo volante do Caxias E daí, já viu né? Um minutinho depois, o time da Serra responde na bola Em rápido contra-ataque Só que aí, a péssima notícia Marcelo Lomba sentiu a coxa Após cobrança de tiro de meta E Keiler, goleiro novato Entrou em campo pela primeira vez na carreira Justamente uma partida de decisão Mas é bom você saber quem ele é Preste atenção Sou Keiler, tenho 20 anos Tenho 1,93m Sou natural de Porto Alegre Moro em Eldorado do Sul Tô no Internacional há desde os 12 anos Ok, já sabemos quem é Keiler Agora, você pode continuar vendo a matéria Veio o primeiro teste Tudo certo Depois, mais uma intervenção bem feita Na hora do ataque do Inter O Eldorado foi esperto E pifou Edenilson Que até poderia chutar Mas dribulou o goleiro E perdeu na cara A trave E como a velha máxima de quem não faz Leva, funciona Júlio César recebe ótimo cruzamento E abre o placar Caxias, 1 a 0 Cruzamento, praia da cabeçada Feito Caxias Chegará com Júlio César O primeiro tempo termina E o segundo começa da mesma maneira Muita tensão Muita disputa Mas nada de futebol Quando a bola voltou a rolar D'Alessandro cruzou para alemão Escorar para Wendel Comecear pra fora E só aí É que vem o grande lance da segunda etapa Ortiz se atrapalha Faz pênalti E no meio da confusão geral Brenner é expulso por empurrar o árbitro Na cobrança O goleiro se consagra E você já sabe quem ele é mesmo Keiler O duelo vai para os pênaltis D'Alessandro começa batendo Faz seu gol E na comemoração Cuesta faz o seu Valdívia Também Mas aí É a hora da estrela De alguém Brilhar novamente Não é mesmo E você Já sabe quem ele é Sou Keiler Tenho 20 anos Keiler tem a chance De encaminhar a classificação Para o Colorado É sempre a esperança Da enorme torcida colorada Partiu Marlon Bateu Keiler O garotinho colorado Pega o pênalti Eu dizia Tem a chance De encaminhar a classificação Keiler É o Diego contra o Lúcio Correu até um pedaço Partiu para a bola Bateu Gol Diego O Internacional É o primeiro finalista Do Gauchão 2017 É importantíssima Essa vitória Essa classificação Nós tínhamos como objetivo Chegar a final O Inter tem como objetivo Buscar o Epta Graças ao cara Que atuou nesta goleira aqui O Internacional Está classificado Para a final Do Campeonato Gaúcho Mas agora Tem um grande problema Com o Marcelo Lomba E Danilo Fernandes Lesionados Sobrou apenas Um goleiro escrito Na lista do Gauchão Fato Que obrigou A direção do Inter A fazer um pedido Para a Federação Gaúcha De futebol O regulamento Devia Prever Uma possibilidade Em caso de lesão Como inclusive Nos maiores campeonatos Inclusive a Copa do Mundo Prever Essa condição De poder em casos Comprovados de lesão Poder escrever mais um goleiro Inclusive eu acho que é isso A gente vai fazer Esse requerimento Para a Federação Para poder escrever um outro goleiro Já vamos analisar Já vamos analisar a classificação Vermelha Vamos analisar também A eliminação do Grêmio Mas eu recomendo Aos torcedores do Caxias E do Grêmio Que assistam As finais do Campeonato Gaúcho Pela Ribeiro Neto Sky Agora é a hora Do Minuto Sky Sabe quem ganha com isso Você que assiste Aos Onos da Bola Porque nesse espaço A oferta é para lá de especial É única Você tem que ligar Marcelo Gama Tudo bem Marcelo Gama Tudo bem Ribeiro Neto Boa tarde Qual a novidade de hoje O que você vai oferecer Aos nossos telespectadores Eu exijo Benefícios Marcelo Gama Benefícios Com certeza Você manda né Ribeiro Neto Ribeiro Neto Eu quero oferecer O mesmo que aconteceu Comigo ontem Gente Eu fiquei na frente Do televisor Tinha campeonato espanhol Tinha semifinais Do Paulistão E é claro né Semifinal do Gauchão E eu assisti Aos dois jogos Sério Exatamente Porque quem tem Sky É isso mesmo Gente É muito É muito Mas muito futebol E olha que ainda tem A final do Gauchão Copa do Brasil Libertadores Campeonatos europeus Gente É futebol Tem série A Série B É só na Sky Gente É promoção demais E o melhor de tudo O que? O preço O preço cabe no bolso Nós temos vários pacotes Para você escolher E hoje Já que o Ribeiro pediu O Ribeiro manda Eu estou pedido Você manda Ribeiro Olha só Ligou agora Mas tem que ser agora Eu vou oferecer a você Preste atenção O que? Um decodicador Já vai na promoção normal Tá ok? Olha Você vai levar O que? Um outro ponto Ribeiro Neto Isento de mensalidade Nós estamos oferecendo Estamos dobrando o teu poder Com custo zero Não paga mensalidade E tem muito futebol Para acontecer E escolha o pacote Precinho baixinho E nós instalamos Dependendo da tua região Ainda essa semana O telefone está aí 0800-009-6969 Depois, Ribeiro? Depois É só botar a cerveja Para gelar e pronto Ah, que loucura Loucura, né? Vamos lá então Participe Ligue aí 0800-009-6969 Sky, é você? Olha o Kamehameha Sempre à frente Belega Se beber, não dirija Vamos lembrar Esse aqui É, isso é verdade Para a gente debater A classificação vermelha Que foi sofrida Foi suada Essa é a parte boa Viu, Ribeiro? Todos nós erramos aqui A projeção de Grêmio É, eu errei Todos nós aqui Não é comum Falamos sexta-feira Que passaria o Grêmio Eu disse que seria Com mais facilidade Assim como você O João ficou meio no muro Mas ele também embarcou No favoritismo do Grêmio A exemplo do Daniel Mas eu e tu, Ribeiro Acertamos Inter e Caxias É Que nós dissemos aqui Semana passada Eu já disse há mais tempo, né? Tu entrou na barca Um pouquinho mais tarde, né? Mas tudo bem Seja bem-vindo Que o Internacional Teria mais dificuldades Contra o Corinthians Do que contra o Caxias E teve A frase é a seguinte O Internacional vai ter mais dificuldades Para classificar Contra o Corinthians Que contra o Caxias E contra o Corinthians E teve Tanto é que perdeu o jogo Tanto é que perdeu o jogo Eu não queria Mas vou ter que dividir Esse confete contigo Porque eu acertei Inclusive Como seria E o placar Entendeu? Eu não quero me gabar Porque eu estou muito triste hoje Porque eu errei E errei assim, ó Tomei um laço do Grêmio Tomei um laço do Grêmio Daqui a pouco a gente fala sobre isso É Mas assim, ó Eu só quero adiantar Parabéns ao Internacional Se classificou Mas O jogo Desempenho do Inter Só confirmou A tese que eu tenho A respeito Do momento do Internacional Que Inter e Corinthians É um ínterim É um ínterim Dentro da rotina do Inter Eu não concordo Com essa frase Eu só acho que o Internacional O Internacional Voltou à realidade ontem Eu acho que não, Ribeiro Eu acho que o Internacional Fez de errado Foi planejar o jogo O Inter quis jogar Com o regulamento Embaixo do braço O tempo inteiro E acho que o jogo Contra o Caxias Não era pra isso Acho que o jogo Contra o Caxias Não era pra isso E quero dizer de novo O Zago disse Depois do jogo Internacional e Corinthians Foi questionado Sobre a bola aérea Ah, não Fomos ameaçados Na bola aérea Porque o Zago Não pode considerar Que bola aérea Quando o adversário Cabeceia a bola Contra o gol do Internacional Não Se o adversário Arma o cabeceio Pra alguém concluir Com o pé Também é bola aérea E o Internacional Tem tido esse problema Ao longo de toda a temporada E isso tem que ser corrigido Para a ambição maior Do Internacional Que é a Série B Eu sei que o D'Alessandro Que o Daniel Tá pensando no D'Alessandro Tá pensando bem Tá, tá, tá Não se preocupe Ele já tem gol de reserva Tá, ô Ribeiro Eu não quero falar sobre isso Eu quero O Alessandro Martins Tá fazendo uma pergunta aqui Eu sei que o Daniel Tá escrito Mas é pertinente Pro Desculpa, Daniel Acho que tu vai Meneghete Pelas tuas últimas opiniões Quem tem mais chance De ser campeão Grêmio ou Caxias Alessandro de Torres Um abraço pra Torres Nenhum desse Diga não, não Agora eu quero Na finalíssima do Campeonato Gaúcho ou Meneghete Tu que é um cara Que sabe tudo de futebol Inter e Caxias Mas Internacional e Caxias não Grêmio e Caxias Quem é que vai ser campeão Gaúcho? Mas a final não é essa Afinal é Internacional e Novo Hamburgo Pode continuar Mas no Grêmio e Novo Hamburgo Todos nós aqui erramos Sim E no Inter e Caxias Eu e o Guilherme Tá certo É que assim Uma coisa Uma coisa Não, não Uma coisa é tudo Quem é o favorito Eu perguntei E tu falou o Grêmio Eu falei Quem é que tu achava passar? Grêmio Mas acha Achar De achismo De projeção Eu também achava Tu disse que o Grêmio Era campeão Não, não Tu disse mais Eu disse mais Eu disse aqui Que o único time capaz De tirar esse título Do Grêmio Era o Novo Hamburgo Isso duas semanas Três semanas atrás O Leandro O Leandro de Campo Boa Tá mandando o Meneghete Buscar na arena A taça do gauchão Que ele deu pro Grêmio Porque ainda tá em torno De novo Eu dei do Grêmio no ano passado Vai Daniel Bom Em relação ao Internacional Acho que A classificação do Internacional Ela foi muito mais No primeiro jogo Em que ele jogou melhor Eu apenas discordo Acho que o Inter não jogou Com o regulamento Embaixo do braço Acho que o Inter não teve Condição física Pra jogar um pouco mais O Internacional Realmente se desgastou Muito no jogo Contra o Corinthians E acabou Até ser uma postura Natural O Inter segurar Um pouco mais E me chamou a atenção Um ataque do Inter Que eu via Três jogadores Em linha Caminhando Quando o Internacional Acabou perdendo a bola E o Caxias Iniciava a jogada No seu campo Acho que o Inter realmente Sentiu o desgaste No jogo Essa é uma tese boa Viu Daniel É uma tese que poderia Explicar o meu pensamento Que o Inter jogou Com o feio de mão puxada Pode ser Não foi A tese é óbvia Inclusive A tese é óbvia Pra ninguém Disse aqui de novo Ninguém disse Nem tu falou Nem eu falei Eu falei no outro jogo Tu não tem memória curta Eu disse Vamos falar do jogo Tá então Fala do jogo Pra combater a tua tese O D'Alessandro Que tava bem descansadinho Ele não jogou Absolutamente nada ontem O que ele teve Foi atitude Xiliques alguns Que favoreceram Ele é muito bom nisso O D'Alessandro É muito bom nisso O D'Alessandro conseguiu Uma confusão Aos três minutos Ele inflama a torcida Ele é xiliqueiro Ele provoca Isso ele é Maravilhoso Ele fez confusão No pênalti Aliás Ele fez tanta confusão No pênalti Que ele foi Enjaulando o ar O árbitro começou A andar pra trás E o Brenner Que tava vindo pra reclamar Segurou o árbitro Pro árbitro não cair E quem levou o vermelho Foi o Brenner Sendo que quem poderia Ter sido expulso Era o D'Alessandro Quem quer que um árbitro Do campeonato gaúcho Tenha coragem Pra descer da Alessandro Não vai O primeiro aí também não É demais Então eu quero até Mandar abraço Tô mandando abraço Pro José E pro Pedro Leonel Cardoso Lá de Gravataí Então um abraço pra vocês Quem tá mandando abraço? Tu, tu mandou 500 Ah, mandei abraço pro cara Que participou do programa O Internacional ontem Teve sorte Mais sorte do que juízo Mas pera um pouquinho Vamos falar a real aqui É verdade O Internacional não jogou nada Era pra ter perdido Pro 2x0 Comenta Léo Ortiz Léo Ortiz, Ribeiro Neto O Ortiz não jogou Absolutamente nada Tá comprometendo Inclusive Bom, esse é um problema Que o Internacional tem O Zago continua misturando As coisas O Dourado e o Anselmo Não podem jogar junto Não sai jogo no Interno Zago disse que não se arrepende Ter colocado o Anselmo em campo Ele gostou do que viu Do Anselmo em campo Outra coisa Ele compromete o time Tirando o Endo Da posição onde ele joga Ontem o Endo Na lateral No primeiro tempo O Endo comprometeu Porque ele não fez nada Ele nem atacou Nem defendeu Mas põe o Hernando Na lateral Eu acho que o Hernando É mais útil na zaga Do que na lateral Não, põe o Hernando Ali posicionado na zaga E libera o cara Pra jogar bola Eu sinceramente Eu acho que O Inter tem que ter Um pouco de calma Em relação ao Léo Ortiz Ele ainda Parece que ele está Sentindo o peso Ele não está pronto Ele está sentindo O peso da responsabilidade Nenhuma crítica Acontece Às vezes é da personalidade Um tempo maior Ele pode conseguir render Agora as atuações dele Realmente são preocupantes Se o que o Ribeiro Está falando sobre o D'Alessandro For verdadeiro Que ele é só xilique Que está dizendo isso Eu quero dizer que xilique Não dá futebol Eu descordo Mas se tem negócio Ter xilique Bater na mesa Dizer que é injustiçado Não dá futebol Não dá performance Isso não adianta nada Ter xilique Xilique não serve pra nada Isso é coisa de menino mimado Coisa de menino mimado Então xilique não O D'Alessandro Eu acho que ele não é isso Eu acho que ele é o vogador Eu acho que ele é uma O que tu confunde de xilique Eu chamo de liderança De imposição Ontem foi xilique E o D'Alessandro Ontem o D'Alessandro Não jogou bem E não foi Eu diria que Tipo Qual a necessidade Daquela confusão No primeiro pênalti Qual a necessidade Do D'Alessandro Provocar a torcida do Caxias O D'Alessandro Ele comemorou O risco de torcida Eu acho que xilique O exemplo xilique É o que fez o zago Convenhamos gente Que pantomima o zago O jogador até Acho que raspa nele Aí Cinco segundos depois Ele se atira no chão Bota a mão Isso aqui no chão Ele está fora da área técnica Ele está fora da área técnica Isso é xilique Se o jogador dar uma porrada nele Não pode acontecer nada Mas esse xilique do zago Não vai dar último Uma porrada Eu digo Mais de bom Não vai tentar E eu quero neste momento Não se resolve as coisas Com xilique Se resolve com trabalho Eu quero soleremente Abdicar de palpites Para a final Não vou mais Porque Eu já acertei demais O Grêmio Trancou Lá em Novo Hamburgo Não passou Mais uma vez Está fora Da final do campeonato gaúcho Foi barrado pelo Noia E quem nos conta a história do jogo É o repórter Max Correia De joelhos O agradecimento aos céus De pé O agradecimento A quem nunca deixou de acreditar Fizem por merecer Todo mundo está de parabéns O campeonato que a gente fez Com todo respeito A equipe do Grêmio A gente também merecia chegar nessa final Drama E reviravoltas O 0x0 Dava Novo Hamburgo O Grêmio Precisava de uma vitória simples Mas ao longo dos 45 minutos iniciais O tricolor pouco fez Para ameaçar o Noia Que teve nos pés de João Paulo A melhor chance do primeiro tempo Mesmo com o placar favorável O Novo Hamburgo Voltou do intervalo Disposto a agredir Só que a lesão de Edilson Trouxe Lucas Barros Para o jogo E com ele O gol Que colocava o Grêmio Na final A obrigação de atacar Mudou de lado E foi pelo alto Que Júlio Santos Não vacilou O preto cobrou Descobre o Grêmio O Grêmio Santos De gol Gol Júlio Santos De cabeça Aos 28 minutos e 20 minutos No tico do tempo O Novo Hamburgo Empata o jogo O Novo Hamburgo Provoga a decisão Para as penalidades máximas Nós tivemos uma falha E a gente vem falando Bastante em termos de falhas Porque a gente não pode dar tanto mole O tempo foi passando E na batalha contra o relógio Grêmio e Novo Hamburgo Foram fadados A disputar um lugar na final Nos pênaltis Preto foi o primeiro a falhar Lincoln também desperdiçou Assis E depois Pedro Rocha Pararam nos goleiros Que nas nove cobranças Que vieram na sequência Nada puderam fazer Walter Kahneman Para bater o pênalti Autorizado O Matheus Defendeu Defende Matheus O pênalti de Walter Kahneman Só dependia Do Amaral Vem para passos longos Amaral Ele está de frente Para a bola Na meia lua Da grande área Enquadra o corpo Amaral Foi para a bola Bateu Gol O Novo Hamburgo Está coroando A sua excelente Campanha do Gauchão E será o outro finalista E decidirá No estádio do Vale O último jogo Contra o Internacional A euforia da torcida A festa da torcida A gente tem mais um degrau Para subir E vamos Até onde nos deixarem ir O jogo já acabou Os jogadores já estão no vestiário A torcida já foi embora Neste momento Um grupo de crianças Joga a bola Na mesma goleira Onde foram cobrados Os pênaltis decisivos Um sonho de criança Para eles E para os jogadores Do Novo Hamburgo É o jogo Que toda criança sonha jogar Quando pensa em ser jogador de futebol Esse tipo de jogo Contra o Grêmio Contra o Inter Na Arena Beira Rio E outros clubes mais Criamos oportunidades A equipe correu E correu muito bem Entendeu? Eles tiveram mais felicidade Nas cobranças de pênaltis Só isso Nada mais O jogo não foi um grande jogo Foi emocionante Porque foi para os pênaltis Mas do ponto de vista de performance Tanto de Novo Hamburgo Na minha avaliação Quanto de Grêmio Os dois times ficaram devendo Esperava mais do Grêmio Muito mais aliás E isso foi o que levou Todo mundo aqui O JB O Daniel O Ribeiro E a minha pessoa Esse ângulo Era o erro Porque eu imaginava O Grêmio Não vou deixar tu falar O Merenguete se afundou E quer levar todo mundo Como tu falasse aqui Mas eu disse Que era o Grêmio Mas quem falou Que ia ser favorito O favorito era o Grêmio Ribeiro Quem falou Eu também E o JB falou quem Mas favorito Então terminou Mas era o favorito E tu achou que o Grêmio ia ganhar Eu também Agora tu disse Agora tu disse O filho está dando de Ribeiro Não, não, não Eu vou analisar o jogo Não, não, não Eu falei Amarelão Não, não Todos nós aqui Todos nós aqui É que vem aqui Assumir que errou Não é fácil É que diferente Fica tranquilo Que eles não vão te xingar Em Novo Hamburgo O povo lá é fascismo É que diferente do Merenguete Eu não sou o mau caráter A ponto de fazer o seguinte O Merenguete se afundou E quer me levar junto Ou quer levar a bancada junto Não, não Eu quero levar Vocês é que embarcaram A bancada Bem-vindos A Nau Que afundou nesse jogo Aliás, não fomos só nós Foi tudo o Grêmio A bancada Deu uma lógica A bancada disse Olha, o Grêmio é favorito Tem mais time O Grêmio tem mais time O Grêmio é o melhor time Do Campeonato Gaújo O Grêmio é o melhor time Do Campeonato Gaújo Tinha, como ano passado Tinha o melhor time E perdeu E essa é a graça de futebol Foi a graça de futebol Agora O Novo Hamburgo Já jogou mais contra a dupla Granal Do que ontem Jogou mais no Beira-Rio E jogou mais Especialmente No primeiro turno Na fase de clasificatória Contra o Grêmio Jogou muita bola Mas isso eu posso Só um instantinho Ribeiro Isso eu posso esperar Do Novo Hamburgo O que? Esse tipo de atuação Que ele teve ontem Do Grêmio eu tenho que criticar Agora do Novo Hamburgo O Novo Hamburgo pode jogar assim E jogou assim Algumas partidas do Campeonato Gaújo A colinha do Grêmio Ontem foi lamentável Esse confronto Tem duas situações Primeiro O Novo Hamburgo Não pode não ter um time melhor Que o Grêmio Mas quem chegou A final do Campeonato Gaújo Foi o melhor time Da competição Isso Nos números Bom Nos números Mas o campeonato É feito de números O campeonato é feito de números A campanha do Novo Hamburgo Chegou É irrepreensível Chegou Podemos diferenciar O melhor Porque o melhor time É o Grêmio O melhor time Não A melhor campanha É o Novo Hamburgo Isso aí Não foi Vem cá A dupla Grenal Venceu seis Em quantos jogos O Inter está na final O Inter venceu três Está na final E aí Para aí Os números não dizem tudo O ano passado O Argel foi para a final E ganhou o Gauchão E todo mundo dizia Olha não é isso Caiu Agora o Daniel está alertando Para uma coisa Não é o que se pesou Não é só porque o Inter está na final Que é o Barça Claro não Tanto é que eu vou dizer o seguinte O Grêmio para mim Não perdeu em nada O seu favoritismo Na Libertadores América É mais fácil Por esse time do Grêmio Ganhar do Atlético Do que a do Novo Hamburgo Não mas Mas ficou Ficou uma situação Tipo o estilo de jogo do Grêmio É muito mais fácil Para o Grêmio Ganhar do um grandão Do que enfrentar o Novo Hamburgo Claro porque se jogar Com o time fechado Tem dificuldade Então para mim assim Deixa o Daniel falar Ribeiro Eu não consigo falar No programa Vai Daniel Ao mesmo tempo Que eu vejo mérito No Novo Hamburgo Há um limite Desse mérito E aí eu sou obrigado A criticar o Grêmio E criticar A postura Do time do Grêmio Não pode Eu posso criticar Eu posso criticar O Renato Eu acho que o Renato Eu acho que o Renato Viveu uma tarde Feliz ontem Há pouco nós ouvimos O Renato Eu acho que o Renato Parece que não viu o jogo O Renato terceirizou A responsabilidade E venceu Um time que foi Competente Não adianta Na minha visão O Berguete E todo mundo Eu penso que Mantenho o que eu disse Na última sexta-feira Ninguém passa impune Com um planejamento Tão errado Quanto fez o do Grêmio O Grêmio mandou Os reservas Para jogar contra o Guarani Na Libertadores Mendelsso preso Um campeonato importante Levou os titulares Para lá Para fazer compras No Paraguai O Odorico Romã Disse que teve um treinamento Intensivo na academia O cara está de brincadeira Quando poderia ter deixado Os caras aqui E eu disse na sexta-feira Que o Grêmio estava Abusando das concentrações Os jogadores ganham muito Mas concentração É chato 48 horas Para um jogo importante Específico Vale a pena Mas a todo momento Passa do limite Já vamos debater Nós temos o Renato Falando sobre o planejamento Gremista Antes tem a mensagem Do Paulo Brito Diga lá, Paulo Brito Toda levinha Vamos falar da Sorri Fácil A maior clínica dentária Do estado Mas não é só do estado não Tem Caruaru no Pernambuco Está espalhada Por todo o Brasil já A nossa Sorri Fácil Onde o lema é Sorrir é uma conquista Que maravilha Olha, você tem medo De fazer o implante dentário Você acha Ah, vai doer Não vai doer nada Você tem buraco nos dentes Acha que vai doer Que é muito caro Que não pode parcelar Tem que ser à vista Nada disso Ligue para Sorri Fácil Você não paga ligação Mande o ato para Sorri Fácil E você já marca a primeira consulta Já sabe quanto vai custar Sabe quantas vezes pode pagar Então você vai afastar todos os fantasmas Já vai saber que fazer o implante dentário É uma barbada E essa é a especialidade da Sorri Fácil Sorri Fácil por todo o estado Para facilitar a sua vida E Sorrir é uma conquista Olha só, Renato Detonando a imprensa E reafirmando Que o planejamento do Grêmio Para essa semifinal de Gauchão Foi absolutamente correto Vamos conferir O grupo do Grêmio é muito bom O grupo do Grêmio está totalmente blindado As decisões que a gente toma aqui São 5, 6 pessoas com muita inteligência Entendeu? Então quando as pessoas falam Mesquinhas ali fora de 1930 Vai entrar num vidro e vai ser no outro A programação do Grêmio Foi muito bem elaborada Conseguimos um excelente resultado Lá no Paraguai Jogamos muito bem hoje aqui Um clube grande como o Grêmio Quando o Grêmio entra no campeonato Ele entra para ganhar Infelizmente hoje nós saímos Saímos para a equipe Que tem a melhor campanha no campeonato Do interior Sim, daí Não tem problema nenhum Gente, realmente É muito, muito difícil Agradar a todos vocês Então por isso que salvou Pela minha cabeça Mais uma vez Você disse que o time deu mole O Grêmio já tomou dois gols E o time deu mole Aí fez 3x0 no equipe Aí no segundo tempo O time deu mole Já não está virando uma desculpa Essa história de que o time está vacilando Está dando mole Talvez isso não está ocultando Outros problemas Que o time do Grêmio tem Neste momento É o problema do Grêmio É ter sido campeão Na Copa do Brasil Está liderando o grupo Na Libertadores Passou da liga Esse é o mole que o Grêmio está dando Damos mole sim Erramos E pagamos pelo nosso agente A gente avisa A gente treina A gente fala Mas Isso é um papo meu com o grupo Se você pegar o melhor time Em termos de bola aérea Do mundo Esse time também Toma gol de cabeça Entendeu? Então é quando eu falo Que a gente deu mole É exatamente isso O jogador do adversário Ele não pode pular sozinho Dentro da minha área Então esse é o mole Que eu tanto falo pra vocês Pra quem enxerga futebol Entendeu? Como fazer com que ele acredite Que o Grêmio pode ser campeão da América Se não consegue decidir O Campeonato Gaúcho O Grêmio não foi campeão Gaúcho ano passado E ganhou a Copa do Brasil O Grêmio é grande O Grêmio em todos os campeonatos Que ele entra Ele entra pra ganhar O Grêmio não é um time imbatível O Grêmio vai ganhar Vai perder O objetivo é sempre o mesmo O objetivo é de buscarmos títulos Nem sempre é possível O trabalho está sendo muito bem feito Do presidente Arrupeiro E apenas da segmento do trabalho Renato, não adianta o Renato Querer ganhar da imprensa O Renato tem que ganhar do Novo Hamburgo O Renato tem que ganhar os jogos Assim como ele ganhou na Copa do Brasil Do ano passado Foi muito bem Recuperou a autoestima do Grêmio Um título que o Grêmio não tinha Há 15 anos de tamanho A repercussão Mas não adianta Ontem ele ficou ao final Tendo imprensa Ah, pra quem tem títulos Que mesquinharia de 1930 Não, o João tá certo O Jornal do Grêmio foi errado E ele não foi errado Apenas por colocar as reservas lá E aí que eu vou Na tese do João Batista Ele foi errado Deixá-los aqui treinando Concentrados Ele acha que tem que concentrados Ele tem medo de algum excesso Alguma coisa que aconteça Agora, a imprensa Não é a imprensa Que ontem ganhou Que eliminou o Grêmio Do Campeonato Gaúcho Não, o que eliminou Foi o Novo Hamburgo Fala, Daniel Oliveira Não, eu vou fazer uma crítica ao Renato Que eu acho que essa leitura dele Na verdade foi uma Uma terceirização de responsabilidade Um tipo de discurso Que me preocupa E aqui fala um cara Que sempre defendeu o Renato Por considerar Que o Renato, inclusive Evoluiu muito como técnico Essa questão do Nós perdemos por falta de atenção Eu falo pra eles Eu treino eles Eu digo pra eles É meio que Nós ganhamos Ou eu ganho Nós empatamos E vocês perdem O Vanderlei Luxemburgo Gostava muito desse tipo de postura E acho que esse tipo de manifestação Não cai bem em vestiário Eu acho que isso ainda falta Pro Renato entender um pouco mais Aceitar a derrota Saber por que perdeu E assumir a sua própria responsabilidade Que é grande Nesse caso é grande Claro Eu sou mais prático Eu não concordo com vocês Não tem verdade De negócio De planejamento Logite Não tem nada O Grêmio perdeu na bola Por que é tão difícil aceitar Que o Grêmio mesmo sendo o melhor time Perdeu Não conseguiu Foi só isso Ah Tu acha que ia fazer diferença Os jogadores terem ido Terem ficado Isso não muda nada O Grêmio se tivesse feito o que vocês quiserem E ia ser eliminado Igual Porque não jogou Não jogou O problema é que o Grêmio já foi pra decisão Toda vez Como eu já citei E aí o seu vice-presidente Odorico Romano Dá uma entrevista na Rádio Bandeirantes Dizendo o seguinte O problema é que foi pro Ravazzoli Eu acho Sábado Aliás Excepcional a pergunta do Ravazzoli Pro Renato Que ele tá terceirizando a culpa Tá colocando em outras situações Inclusive nos jogadores Mas O Odorico disse O Novo Hamburgo é um time que faz muitas faltas Isso nos incomoda Porque não é Não é do jogo Isso não pode acontecer Não Falta recurso do jogo Tá na regra do futebol Falta é do jogo É punido É punida com cartão Com falta Então o Grêmio tava com o foco totalmente desviado E aconteceu isso E outra O Renato disse na coletiva o seguinte Olha As críticas da imprensa entram por aqui E saem por aqui Mentira Tanto é que ele falou na entrevista Falou meia hora O Renato falou E ele ficou dando corneta pra imprensa Então a imprensa importa pro Renato sim O Renato foi mentiroso na sua coletiva Ele incomoda ele Tira ele de conforto a crítica O Renato não sabe ser criticado Qualquer um Ninguém gosta de crítica Tem os que lidam melhores Que não sabem lidar O Renato tem um xilique na tua visão? Não O Renato é assim O Renato é assim Não O Renato não deu xilique Não deu sol na mesa Ele é assim Mas as vezes aceitar o óbvio É tão mais difícil Na nossa vida As vezes nós temos esse problema As vezes o que é óbvio Tá na nossa cara A gente não aceita O Grêmio perdeu O Grêmio perdeu Eu acho que a entrevista do Renato Foi uma defesa Ele foi pra se defender E ao se defender Ele acabou atacando E ele deseja atacar A imprensa E atacou com incidentes Como ele deveria ter atacado No Novo Hamburgo Já no primeiro jogo na arena Esse é o adversário do Grêmio Então você gosta de Ah eu perdi pro Novo Hamburgo Então agora eu vou atacar a imprensa Isso aí Isso sim é de 1930 Renato Aliás é de antes de 1930 Isso é de 1900 Isso é mais antigo Caminhar pra frente Ah pois é Agora eu vou atacar a imprensa Pra desviar o foco O Grêmio jogou uma bolinha desse tamanho O Grêmio jogou bem o primeiro jogo Eu acho O Grêmio teve alguns momentos Primeiro jogo que foram bons O Grêmio jogou uma bolinha desse tamanho O Grêmio não entrou na área Ontem Um negócio absurdo O Grêmio não entrou na área Do Novo Hamburgo Teve um lance do Luan Que pegou Deu um balão Depois teve uma cabeçada Que foi pro segundo pau Mas o Grêmio criar Mesmo não conseguiu criar E isso se deve também A qualidade do Novo Hamburgo Agora O Renato tem que saber Justamente superar isso E realmente A sua entrevista Eu vou insistir Foi totalmente Fora da realidade Mas totalmente Fora da realidade E a gente A gente tá sendo tão isento aqui Daniel Oliveira A gente tá dizendo Que o Nacional Que é classificado Que a gente precisa Jogar no confete hoje O Nacional também jogou mal Estamos dizendo aqui Que nesse jogo Também jogou mal O mais preocupante É o seguinte Em nenhum momento Do campeonato O Grêmio foi tão superior Tendo um time Muito superior aos demais O Grêmio não foi tão superior Na primeira fase Do campeonato gaúcho O Grêmio não foi Tão superior No Grenal Que foi o jogo De exigência O Grêmio não foi superior No enfrentamento Contra o Novo Hamburgo Não só pelo resultado Mas por campanha Tanto que decidiu O jogo fora E isso é preocupante O Grêmio não foi eliminado Só por causa Do resultado Ou da atuação de ontem Contra o Novo Hamburgo Tem um histórico Sabe qual é o ponto positivo Disso tudo? Sabe qual é o ponto positivo Do Grêmio eliminado? É que agora finalmente O Grêmio vai focar Na Copa Libertadores Que é o que importa E o gaúcho não serve Pra porcaria nenhuma Não vai dar dinheiro Não vai dar prestígio E o Grêmio vai focar No que realmente interessa E é realmente O que interessa O Grêmio é a Libertadores da América Agora nós sabemos E o Grêmio atestou isso publicamente O tamanho da mobilização Que acabou me enganando Eu fui enganado por isso E vocês também Quando eu vi o Grêmio Pegar nove jogadores E preservar de uma Libertadores Em detrimento ao Campeonato Regional Pra jogar contra o Novo Hamburgo Em uma semifinal E cá O Grêmio tava muito focado Em ganhar o Gauchão Sim, claro que tá Mais que no ano passado Mais que no ano passado Quando eu fiz aquela barbeiragem O jogo lá em Caxias Contra o Juventude Tem interatividade aí Muita, muita gente Tipo o Márcio Tá dizendo o seguinte Fora o Renato Arrogante Ele não tem competência Pro Grêmio O Mário Gonçalves Tá dizendo que o Cuesta Tem que ensinar o Kahneman A bater pênalti O Renato é um baita arrogante Orgulhoso Agora chora Tá dizendo o Marcelo MB E o Matheus Lopes Dias Tá dizendo que o Novo Hamburgo Não quis jogar futebol Afinal jogou com regulamento Embaixo do braço O Lias Moreira Meneghete Mordeu a língua Isso é bom pra vocês Aprenderem Pra você aprender Fala pro Meneghete também E o Gabriel O Rodrigues Tá dizendo Pelo amor de Deus O que esse João Batista Fala Faz Ele fala as coisas na TV E depois não admite Gabriel Rodrigues Meu caro Meu parente Eu sou o João Batista Rodrigues Acontece o seguinte Eu sou responsável Pelo que eu falo Não pelo que o Meneghete Pensa que eu falo Eu falei que o Grêmio Era o favorito O Meneghete Deu o Grêmio campeão gaú Então eu sou responsável Pelo que eu falei Só que eu fui mais enfático Eu tive mais coragem Tu também errou Bem-vindo aos que erraram Tu, Ribeiro, Daniel Aliás, Daniel Oliveira Nisso você não erra Aí eu sei que tu não erra Não dá pra errar O João Batista Filho Me lembrou o jogador Aquele que em determinado momento Disse Eu pulo da barca, cara A coisa increspõe Pulou da barca Não falei Ô meu amigo Não pule da barca Na sua relação a dois Tá aqui a solução Vá ligando 381 0700 E a Luciana Traz todas as barbadas Do ativo É, o sucesso É garantido com o ativo Ele é o grande Ativador Daquilo que você precisa Que faz a diferença aí Porque ele não vicia E é indicado Pra homens De todas as idades Que desejam Ter uma vida sexual Ativa E prazerosa O sexo, gente É vida Faz bem pro corpo A vida Pra alma Pra saúde É, pra vida mesmo O pernete vai dizer Toda hora Agora sexo é vida E mais Não só isso O sexo Ele é importante também Pro nosso Pra nossa autoestima Pra satisfazer também A parceira Então, pensando nisso Todo Como anda a sua vida Não tá muito legal? Então aproveita Que hoje tem promoção especial Com descontaço Da Central No 381 0700 A entrega é grátis E sigilosa Pra todo o estado Quem tá trabalhando Pode pedir Não vem aquela banda de música Não vem tocando nada Chega discretinho Uma embalagem discreta E olha, gente Pra facilitar ainda mais Você começa a pagar Só lá no mês de junho Vamos mandar presente hoje? Opa, vamos lá Então, olha, gente Vamos mandar um presente especial Que é surpresa Pra você que tá assistindo Os donos da bola Mas tem que ligar agora Comprar o seu ativo E garantir o seu presente No 381 0700 Nós temos hoje 100 kits Espero que você seja Um dos 100 primeiros a ligar E garantir também Um presente especial Bom, eu vou levar um de presente Pra um amigo meu Que fica me imitando Então eu vou dar de presente Pra ele também Pra aproveitar no ativo 381 0700 Vá ligando Aproveite, ô Meneghete Tô aqui, ó Tô aqui, ó Já voltamos com os donos Vou colocar um trecho Da entrevista do vice Futebol Internacional Roberto Melo Que segue vendo Alguns fantasmas aí Pra tentar impedir O héptido Internacional Vamos acompanhar As coisas começam a conspirar A nosso favor Muita gente não queria Que nós chegássemos na final Mas nós chegamos O Inter está na final Quem são essas pessoas Que não queriam O Internacional na final? Não, acho que muita gente A gente vê Todo dia, diariamente A semana toda Uma pressão muito grande Na federação, principalmente Então acho que Talvez lá atrás Eu tenha usado o termo Suspeição Acho que talvez Uma forma mais correta Seria, na realidade O campeonato está sob muita pressão Uma pressão que é feita Diariamente, todo dia Pra que o Inter não seja héptido Não somos héptido ainda Mas estamos na final As declarações Que são feitas em Porto Alegre Sobre a federação Sobre o condicionamento Que é feito Na pessoa do presidente E, em consequência Na arbitragem É só acompanhar Que você sabe Não precisa eu dizer Calma, Melo Não fale em héptido Tem o Novo Hamburgo pela frente Calma O Interção não tem nem Que pronunciar a palavra Repta ainda, eu acho Fala, Daniel Essa pressão veio Quando o próprio Roberto Belo Diz que o campeonato Estava sob suspeição, né? Isso, aquele Inter Juventude Agora retificou Pra muita pressão Duas informações do Inter Lomba? Marcelo Lomba Acabou de receber a informação Que ele foi Fez ou em fisioterapia Já evoluiu O Inter está esperançoso Vai avaliá-lo amanhã Mas tem uma boa chance De ele se recuperar Vai voltar E o Cirino? Marcelo Cirino Está em Porto Alegre Pra realizar exames Ninguém fala oficialmente Desse jogador Porque a negociação Já foi e voltou Voltou várias vezes Mas deve ser contratado Falta um documento Do Atlético Paranaense Confirmando Se confirmar a contratação Nove atacantes no elenco Alguém vai sair, né? Alguém está de malas prontas, né? Ainda tem o Sacha, né? Está contando Não, não Sacha e Potker Todo mundo Eu gostaria de saber O que vai acontecer primeiro A compra da Arena Ou a contratação Do Marcelo Cirino Ache a compra da Arena Tem mais chance, viu? Bah, mas é brincadeira Que novela, gente Coladinho no nosso Donos da Bola Tem o programa da Regina A Regina chega agora Com os destaques Desta segunda-feira Boa tarde, Regina Lima Oi, boa tarde, Meneghete Tudo bom, pessoal Donos da Bola Povo aí de casa Programa da Regina Hoje, bem segunda-feira Cheio de atrações pra você Você já fez sua declaração De imposto de renda? Ah, pois é Você não fez Sexta-feira termina o prazo A gente vai estar aqui Respondendo algumas dúvidas Hoje, inclusive De vocês aí de casa Se quiserem participar, tá bom? Olha, a gente vai estar falando também De um evento grande Muito grande de moda Que acontece no Brasil inteiro No mundo inteiro, aliás Que é o Fashion Revolution, tá? Vamos estar conversando Sobre isso aqui E também tem um evento De Miss diferente Digamos assim Que foi em São Paulo Evandro Razi Traz todos os detalhes Pra gente Claro que é aqui No programa da Regina, tá bom? Estou te esperando Você aí de casa E vocês também Donos da Bola, tá, Meneghete? Obrigado, Regina Lima Que volta em seguida Com o programa da Regina Desta segunda-feira Já voltamos com os donos Presidente do Grêmio Romildo Bousan Júnior Explicando a eliminação Tricolor da finalíssima Do Campeonato Gaúcho O Grêmio fez tudo certo Faltou pra nós Matar o jogo Faltou pra nós Terminar aquilo Que tinha que ser feito Que era o gol O Grêmio fez todo O planejamento correto Trabalhou corretamente Desejou ter o campeonato Quis ter o campeonato Trabalhou nesse sentido Teve todos os cuidados De logística De infraestrutura De zelo Pelo seu elenco E não foi possível fazer Então, na verdade Não tem outra justificativa A não ser A absoluta falta De terminação De fazer gol E a nossa incapacidade De resolver os jogos É isso que acontece É simples assim Não tem o que fazer Que sirva de lição O Grêmio tinha um time Suficiente pra ser campeão E não aconteceu E aqui, sinceramente Eu tenho duas coisas a fazer Admitir a nossa incapacidade De fazer o resultado E segundo Pedir desculpas A torcida do Grêmio Porque o ano que vem tem mais É uma crítica ao Renato E aos jogadores Tínhamos times com capacidade Pra ser campeão Isso é verdadeiro Agora, dizer que o Grêmio Fez tudo certo Não, não fez tudo certo O Grêmio jogou uma bolinha Desse tamanho ontem O Grêmio jogou uma bolinha Desse tamanho ontem Não foi superior Que seu adversário Não dominou o jogo Não foi muito mais proativo Não criou uma série De oportunidades de gol Talvez o resultado justo Onde pudesse ser um empate A bolinha do Grêmio ontem Foi decepcionante E aí o Grêmio está fora O Grêmio jogou bem Mas o Grêmio tem time sim E curte dar pra mim Não diminui em nada Essa eliminação As chances do Grêmio Ter na Libertadores da América Aliás vai ser mais fácil O problema do Grêmio Foi técnico E não físico Tanto que o Grêmio Teve condição física ontem E jogou uns 90 minutos O Novo Hamburgo Terminou o jogo na capa Como a gente costuma dizer Fecha aí João O Fabrício O Fabrício Igor Que lá em Caxias do Sul Até me reconheceram agora Estou mandando um recado Dizendo o seguinte Pergunta pra quem O Ribeiro Neto Vai torcer na final Não, não Eu me isentei de palpites Torcei Não falou palpites Torcei Eu torço porque o menor ganha Sempre Vem aí Regina Lima Ótima segunda-feira A todos vocês Até amanhã Tchau